E aí galerinha beleza? Quem não é inscrito no canal se inscreve aí vai deixando seu like galera e segue nas redes sociais aí. Ó galera hoje estamos aqui galera um box aqui dessa câmera que comprei. Tem na Banggood. Um preço barato lá na promoção R$ 50,00. Paguei. Agora eu quero ver o correio amassou a caixa toda. 4K Sport Ultra HD. 30 metros de profundidade. 16 megapixels. 4K. 30 fps por segundo. 64 giga de cartão né. Se você botar o cartão de memória 64 giga suporta. E 140 grau. Tanto que ela pega. H.264 aqui na filmagem. E aqui tem aqui. HD, 1080, formato VGA, tal e tal. GPE. É galera tem um bocado de especificação aqui. Mas bora logo para cá. Aqui tá. Tem mais nada aqui. Aqui vem um. Eu nem esqueci o que é. Agora vem. Tem uma coisa de prender. Ah, aqui é pra prender alguma coisa né. Depois eu vou tá vendo. Eu vou tá olhando direito. Ó. Faz um negocinho de prender também. É aqui sai uma coisa de prender. O cabo aqui de carregar. Né. Micro USB. Cabo Micro USB. O suportezinho. Vai enroscar aqui. Montar ela direitinho. Tá vendo? Ó. Pra pegar ela. Enroscar. Tá vendo? Tem um equipamento completo aqui ó. Pinuzinho. O suporte vinho. Que é pra poder pegar ela. Um manualzinho que ninguém quase nunca lê né. Tem o Wi-Fi. HDMI. Vou ver mais alguma coisa aqui no manual. Manual pra depois. Se puder a gente preocupa. Aqui ó. Pra eu correr a maçã em comenda toda galera. Olha galera. Ela aqui ó. Tá vendo? 4K. Bonitinho. Eu vou tá aí filmando. Pra você. Vou ver como ela funciona aqui né. E aí a próxima imagem que vinha aí. Vai ser com ela né. Mas eu vou. Deixa eu. Deixa eu tentar abrir aqui galera. Deixa eu tentar. Olha. Uma travinha aqui ó. Vocês que comprarem né. Vou deixar na descrição do vídeo aí. Pra quem quiser comprar. Ó. Tá abrindo. Tá vendo velho? Ó. É bem pequena ela. Ó o tamanho. Agora eu quero saber se é boa né. Paguei R$50. 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 Agora vamos ver se. Se ela. É melhor que uma câmera de celular. Não vamos esperar muito né. Pelo preço. Mas. Vamos ver né. Eu vou tá fazendo aí. E você já vai tá. Ligado como ela. Como ela é. Quem quiser comprar uma câmera dessa. Deixa eu ver se liga aqui. Eu acho que tem que botar a bateria. Nem sei. Deixa eu ver. Olha. Parece que ligou. Ó. Ligou. Tem que botar um cartão de memória aqui. Que é pra poder gravar. Então eu vou tá botando o cartão de memória aí. E vou tá gravando pra vocês verem. Beleza? Eu tô filmando aí com ela agora. Tá vendo? Pra vocês verem aqui. Aqui é baixa luz aqui. Eu tô filmando em 1080p. Então aí. HD aí. Você pode ver aí. Tá vendo? Sim. Tô achando razoável. Tá galera. A câmera dela. Do jeito que eu vi aqui. Mas de dia. Na luz do dia. Deve ser bem melhor. Pra quem gosta de gravar né. O ar livre. Que ela é esporte né. Então. Já sabe né. Ela é muito boa pra isso. Então. Vou tá fazendo os vídeos aí na rua. Depois né. Em algum lugar livre. Em uma área livre. E tá mostrando pra vocês. Como é a qualidade dela. Se é melhor um pouquinho. Do que aqui na luz aqui. E vocês aí. O que é que vocês acham aqui. Desse momento agora. Só dessa filmagem aqui. Veja aí. Me digam. Porque eu. Tô vendo aqui que tá. Tá legal né. Vai de gosto. Pelo preço. 50 reais. Né. 55 quer dizer. Eu paguei. Uns pontos lá. Que eu botei lá né. Que você ganha pontos todo dia. Da Banggood. Né. Mas quem gostou aí galera. Deixa eu deixar seu like não. Veja aí. O que você acha aí. Se você quer uma qualidade melhor. Eu não recomendo essa câmera aqui né. Eu não recomendo ela. Mas se você quer uma imagem melhor. Ou se você quer essa imagem aí. Não quer tão negócio. Só um negócio barato mesmo. Essa daí eu recomendo. Agora. Uma imagem melhor. De qualidade. Só. Você pegando um Agro Pro. Outra câmera melhor. Outra câmera melhor que tem né. Então aí você pode tá pegando aí. Então. Já viu né. Finalizando aqui. Viu aí galera. Viu aí agora a filmagem que eu fiz. Então. Você agora só é. Dizer. O que você achou. Daí. Dessa filmagem aí. Dessa. Desse teste aí que eu fiz aí. Rápido né. Então aí eu vou tá. Depois trazendo mais especificação dela. Tô até devendo a especificação do fone né. Já usei mais de semanas aí. Vou tá trazendo pra vocês aí no próximo vídeo. Mas fica ligado. Mas fica ligado no canal que vai ter vídeo de um relógio smart aí. Barato. E bom né. Vou fazer pra vocês. E também tem um projetor galera. Que eu comprei aí. Vou tá mostrando pra vocês aí como é que ele vai funcionar né. Aí fica ligado aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Nos próximos vídeos. Fica ligado que vai ter esses. Negócio que eu falei aí que é. O relógio. E o projetor. Aí galera. O que é que vocês acham dessas imagens aí que eu deixei. Então ó. Aqui tem a entrada. Micro USB. E USB tipo C. É. Tá vendo não galera. É. Aí vocês olhem aí. Pra ver se vocês gostaram da imagem né. 50 reais né. Se espera tanto né. Então tá aí ó. Então veja aí. Se vocês quiserem comprar. Vou deixar na descrição do vídeo aí. Aparentemente. Bora ver né. Eu ainda vou ver aqui ó. Mas parece que. Ficou boa. Mas eu vou ver. Aí vocês que deixem sua opinião aí. Pra ver. Como é que vai ser. E ele. Lembrando que ele tem Wi-Fi também. Conecta e tal. E o Wi-Fi. Se filma em 720. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Não custa nada né galera. Deixar um like. Se inscrever no canal aí. Fortalecer. E deixa nos comentários aí. Que vocês acharam. Valeu galera.